E ae pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando online o jogo Beauty Gear Strive. Confira o vídeo até o final, comentem, se inscrevam no canal e contribuam no pix da GameDove que está na descrição. Seja membro também, viu? Bora pro vídeo! Nossa, cara, mais sinistro. Tem um poder aqui. Muita força. Eita! Parece que ele tem uma espada que acerta em mim de longe. Segura aí meu poder. Minha porrada. Não fica jogando... Eita, furacão! Ah, cara, eu vou te dar um Buster, você vai ver. De porrada na cara. Gente, esse jogo, eu vou falar, é bem viciante. Muito legal. Estou gostando muito de jogar com o Potente. Esse Falso, eu já... Eu joguei com ele, gente, mas... Eu prefiro o Potente. Puxa vida, fica jogando tudo. Para com isso! Toma, Buster! Toma, minha mãozada! Tchau, Buster! Tchau, Buster! Tchau, Buster! Rapala! Slash na sua cara! Gente, não tem nada não, pessoal. Tá a preula A mão do Potem que parece A do Hellboy Toma aqui Tô muito forte Tá a preula Fica aí jogando coisa Toma Só mais um golpe Defender gente Eita preula Chega de jogar coisa Em mim Até música Sai do cara Vai morrer logo E é isso aí Missão cumprida Vamos continuar aqui pessoal É muito da hora o jogo Eu aconselho vocês comprarem Pra jogar comigo É sim Sobe Empine e rebore Toda delícia Ah Vem a Giovana Dá uma surra nela Ela é brasileira Não sei que bichinho é esse que ela tem Que ajuda na luta dela Para com essa perda Ah Giovana Se eu te pego Toma aí Minha porrada Slash na sua cara Para de defender Toma o bastard Você sabe agarrar Meu O bom do meu personagem É que o golpe que eu dou Vai bastante sangue Toma Meu mega poder Ó gente Esse golpe Que eu caio aqui no chão Eu reparei que Não vai sangue não Só para atrapalhar Os golpes aqui Do oponente Agora segura Meu golpe O especial é tudo Só na defesa Você né O meu mega Na sua cara Oxi Bora para outra luta Essa menina É muito da hora Jogar esse jogo E as músicas Faz com que a gente Se emocione Na hora da luta Chega né menina Eita Eu vou do outro lado Agora você vai ver Tentei segurar Olha O meu agarrão Aqui O bastard Só consigo Que eu estiver perto Toma Agora deu certo Isso Juvuna Defender Menina Por aí Meu bastard Indo para trás Não Que Você indo para trás É ruim para você Morre aí Daquem enfrentar O grandão Aqui Missão cumprida Da mestre Toma Porrada Basta Fica aí Nesse canto Aqui ó Tchau A Giovana Se penderam ali No forno E me caiu Desculpa 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 Cor Verde paloma Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Esse menino Ficou brava Para com isso Segura aí Meu especial Gente, ficou brava demais Eita Ah não Puxa vida que não para Agora você vai ver Vou dar um mega na sua cara Eita Segura aí Eu não tenho medo de enfrentar não Vai para lá Segura aí meu especial Saiu de vinil Mas meu bastard Não tem como errar não Meu bastard é melhor Do que o especial Vai ver E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Comentem o que vocês acham Nesse jogo Se vocês gostaram Para que já está jogando E qual personagem vocês querem enfrentar Então até mais Tchau